A galera tá duvidando, duvido que Pabllo Marçal vai botar o shape, duvido. Um crossover, um packback ruim, um banco de spot ruim. Vou mostrar pra vocês o poder de um mentor. Nunca dediquei pra fazer isso, mas eu acredito que esse cara vive disso. Esse cara faz isso, eu já vi o resultado que ele deu, então eu tenho crença que isso funciona. E eu sou um obcecado naquilo que eu quero. Então, ainda mais gravando agora. Você fala quantos dias eu vou bater, é só pra te ver. 100 quilômetros, peitado em cima do discurso assim. Até 30. Tá bom. Um frango, uma adução de quadril ruim, uma redução de quadril péssima. Eu tenho que passar o código pra você, disse. Pode passar, que eu não tenho. Entendeu? Isso, você não tem. Gordura dos frangos. Fazer isso aqui. Mas desse negócio em 60 dias, eu não sei se é possível. Fazer esse lado aqui. Você vai entender o que é uma preparação de um atleta de fisiculturismo. Porque eu vou conduzir a tua preparação como a de um atleta. Que você tenha a mente de um atleta. Então, você vai passar... Eu sou um bíblico turista. Exatamente. Voltar para a bunda do René. O cara falou que eu tô com duas.